E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e das três pessoas. Estou aqui de volta com mais um vídeo, mano. E agora, velho, eu tô aqui com o Adam de Dragon Ball, mano. E é o seguinte, eu tô aqui com esse Adam que ele tá aqui na versão 1, mano. Ele saiu bem recentemente, tem poucos dias que ele saiu aí. Então, assistindo aqui o Adam, eu resolvi tá dando uma ajudinha aqui pro criador e trazendo ele aqui, beleza? Porque esse Adam aqui, ele tem futuro, mano. Achei bem interessante aí o rumo que esse Adam aqui vai tomar de acordo com o criador, né, mano? Então, o canal do... hoje tá daquele jeito. Então, o canal do criador vai tá aí na descrição do vídeo, quem quiser passar lá pra dar uma forcinha pra ele também. É isso aí. E também, quem quiser dar uma forcinha aqui pro canal, mano, que a gente tá quase chegando em 30 mil inscritos. Então, se inscreva aí, deixa seu like no vídeo pro YouTube tá dando aquela recomendada legal. E é nóis, mano. Eu vou começar aqui mostrando as transformações, mano, que esse Adam aqui vai ter. Lembrando, essas transformações aqui, elas são craftáveis, beleza? Todas essas transformações aqui, incluindo o Kaioken e a cauda, que não são bem a transformação, mas são craftáveis também. E o download dos craftings estão aí na descrição do vídeo. Então, mano, eita, eu tô com esse treco aqui, deixa eu tirar aqui. Beleza, deixa eu tá pegando aqui as transformações e também a cauda e o Kaioken. Demorou, beleza? Eu vou começar aqui com a cauda, se é que vai dar pra vocês verem aqui. Dá pra vocês verem aqui nessa visão mesmo. Tem a caudazinha ali, a gente já ganha uns efeitos ali muito legais, mano. Quer ver? Vou até abrindo aqui pra vocês verem. Velocidade 2, força 2, salto turbinado, resistência e vida extra por 14 minutos. Então, é muita coisa aí, velho. E, bom, já mudando aqui um pouquinho, tem o Kaioken também, mano. Deixa eu tá tirando a cauda aqui. O Kaioken era pra ele tá deixando a gente vermelho. Só que como essa aqui é a versão 1 e versão teste, né, mano? Tá um pouquinho aqui com bug, então ele não vai tá aparecendo aqui o Kaioken. Mas o criador já disse, já confirmou já no vídeo, que ele vai tá consertando isso aí. E na próxima versão, que eu também vou trazer pra vocês, ele vai tá funcionando legalzinho aqui, deixando os efeitos aqui vermelhos. Então, mas é isso aí, a gente fica aqui com as habilidades aqui também, de velocidade 3, força 3. E, aqui, os mesmos efeitos aqui com um pouco mais de força, né, velho. E também o tempo aqui, ele é menor. A resistência aqui é por 5 minutos, a velocidade e a força também. E, mano, aqui, já partindo aqui pros Sayajins aqui, né, velho. A gente já vem e transforma em Super Sayajin 1, que, velho, na moral, eu achei esse cabelo muito bonito. Eu achei bem bonitinho aqui o cabelo da transformação. Que também dá uma força cabulosa, mano. Dá uma força 5 aí. É 5 ou 4? 4. 5. 4. Dá força 4. Aí dá força 4 pra gente, velocidade 4, salto dominado 3 e esses outros efeitos aí que vocês estão vendo. Toma leitinho. E aqui o Super Sayajin 2 também. Aí não muda muita diferença, assim, né, velho. Tanto, até no anime não muda muita coisa aqui do cabelo do Super Sayajin 2, Super Sayajin 1. Mas é isso aí. A força aí que aumentou pro 5 também. E as outras coisas continuam praticamente a mesma coisa. Super Sayajin 3 aqui, mano. Super Sayajin 3 tá muito da hora. Se liga ali do lado o tamanho do meu cabelo. Tá batendo literalmente no chão, mano. Meu cabelo tá batendo literalmente no chão. Até mudei aqui de visão pra vocês verem, mano. Não se liga nessa cabeleira aqui, velho. Hein? Tá muito cabuloso, velho. Eu simplesmente adorei as transformações aqui desse Adam. Ai, eu até travei. Ai, meu Deus. Sou um Sayajin que não sabe nadar. Aí, prontinho. Eu achei sensacional. E agora vamos ir pro Super Sayajin God, mano. Super Sayajin aqui, Deus. Esse aqui já tem umas particulosinhas em volta aqui, né, mano. A gente já fica aqui com esses brilhinhos em volta do nosso corpo. E também com o cabelinho aqui, o meio rosê, né, velho. O meio rosa. Que é bem a cor exata do Super Sayajin Red aí mesmo, né, mano. Ele é um vermelho meio arrosado. Então, ficou bem daorinha aqui. E esse Adam aqui, velho, ele vem com skin pack. Eu só não sei se eu instalei. Deixa eu tá dando uma olhada aqui se ele instalou automaticamente. Tá dando uma olhada aqui. Se não tiver instalado, não tem problema, não. Aí. Quer ver? Tá, ele não instalou direitinho, não é esse aqui. Mas eu vou tá usando esse daqui. Vou estar usando esse daqui que é do Adam do Makoto. Só pra tá mostrando pra vocês como é que fica. É praticamente a mesma coisa. Só que as skins packs aí desse Adam aqui, ele não tem os músculos. Mas se liga aí. Fica muito da hora, velho. Fica muito da hora. Prontinho, velho. Aqui. Vindo pro segundo baú aqui. É o baú dos keys, mano. Que são esses keys aqui que vocês vão usar pra tá craftando aqui. As transformações, mano. Aí tem o key normal aqui, né, mano. Tem o key compactado. Tem o super key aqui também. Aqui o super key. O key divino aqui também, mano. Tem o key do Sr. Kaiô. Que é o key que você faz aí. O Kaioken. Tem o key do Super Saiyajin. E o key do Super Saiyajin Fu. Se eu não me engano, ele faz o Super Saiyajin 3 e o 2. E aqui também tem a célula Saiyajin, mano. Que vocês vão precisar dela pra tá conseguindo a transformação. Como eu disse, eu não vou tá mostrando os craftings, mano. Porque os craftings tão aí já na descrição. É só vocês baixarem que eles vão direto pra galeria do seu telefone, beleza? Onde fica as fotos aí. Então é bem facinho. Vocês baixem. E é isso aí. Aqui, beleza. E também tem a carne de dinossauro crua, mano. E a semente dos deuses aqui são os alimentos que estão nessa versão 1 aqui desse addon. E, mano, na moral, calma aqui. Você liga só na textura dessa carne. Mano, é a textura da carne mais bonita que eu já vi aqui nos addons de Dragon Ball. Em qualquer addon, mano. É a textura de carne mais bonita do que eu já vi aqui, mano. E tem como vocês colocarem ela aqui pra assar também. Que ela vai tá assando aí e virando a carne de dinossauro cruzida. Assada. Cruzida. É isso aí mesmo. Aí, cruzida. O certo seria assada, né? Mas, beleza. Todo mundo chama de cruzida de qualquer jeito. Aí, se liga aqui. Ela fica muito bonita também, ela cruzida aqui. Mas, enfim, mano. Agora aqui, pra vocês tá conseguindo aí esses keys aí também, velho. Vocês podem tá fazendo as missões aqui e os treinamentos. Então, vamos tá usando aqui o barra function pra tá spawnando aqui os treinamentos. Barra function. Treino aqui, barra function, treino. Aí, aqui você vai tá tendo o treino com o Gohan, com o Goku, com o Kaiô, com o Piccolo, com o Vegeta e com o Whis. Dependendo do treino que você escolher aqui, vai dropar os keys diferentes. Por exemplo, o treino do Whis, né? Obviamente, ele vai dropar o Ki Divino, que é o Ki que você faz o Super Saiyan God. E o treino do Senhor Kaiô é o que você faz aí pra tá conseguindo o Kaioken. E, mano, tem muitos spawns aí também, mano. Tem muitos spawns aqui pra você tá usando. Tem o Bios 1%, tem o Bios 5% também, que, nossa senhora. Tem o Cell, tem o Cell Junior. Quer ver? Aqui, soldado 1, tenho saudades do céu. O Freeza Base aqui também, o Freeza Base tá pequenininho. Se liga só, Freeza Base pequenininho. Tá do tamanho de um Cell Junior. Deixa eu ver. É, tamanho de um Cell Junior. Aqui tem o Bios 5% e o Bios 1%. Deixa eu ver o que tá colocando aqui. O Bios, pra gente tá dando uma olhada no Bios. Aí tá o Bios. O Bios 5% aí. O Bios 5% deve ser forte, viu, mano? Mas, galera, infelizmente eu não vou tá podendo mostrar muita coisa aqui do Alvon. Porque o meu celular, velho, ele tá muito ruim. Sério, meu, eu tô precisando trocar de celular. Gente, senão o canal vai ter que ficar parado, mano. Então, se vocês puderem, se inscreve no canal aí, mano. E compartilha com seus amigos. Pra mim tá podendo comprar um celular, por favor, me ajuda. Ai, é isso aí. Valeu, falou e fui isso. Desculpa aí, galera, mas é isso aí, mano. Falou.